Olha o balão! Olha o tubo! Arrança bem, batida! Valeu! Olha a praquera! Aplante! Est involved! Agora, agora, agora! Agora, agora, agora Fique do s escuto! Vai čora! Chora! Chora! É eco- Polygon! Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá.